Música Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja Levar-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver A grande falta de amor faz desfalecer Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir Venha, Senhor, nos buscar pra nos ajudar a entrar no porvir Pois este clima tão tenso que o teu povo vive hoje é mortal A tua volta agora é o essencial Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente E as trevas dissipares e tu dominares poderosamente E no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás E terminará a história e o fim será paz E terminará a história e o fim será paz Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Volta, Jesus